Vamos agora falar de educação? Escolas da Grande Vitória tem quase 14 mil vagas remanescentes disponíveis. Ao vivo, Tainara Ferreira, porque prestação de serviço é a cara do Espírito Santo no ar. Ainda dá tempo dos papais matriculares, os adolescentes, as crianças por aí, né, Tainara? Aliás, criança, né? Já que é vaga municipal, é criança. Fala, Tainara. Isso mesmo, Dudu, tem muita vaga. Como você disse, 14 mil, né? Quase 14 mil vagas. E o município de Vitória, gente, é o município que mais tem vagas, muitas vagas aí, né, da rede municipal. Pra ajudar a gente aí a entender o que precisa fazer, se pode matricular em qualquer período ou não, em qualquer momento, né, ou não, vou conversar com a secretária de Educação, Juliana Rossner. Secretária, explica aqui pra gente, são muitas vagas, né? Aqui em Vitória são quantas? Mais de 5 mil vagas. Nós temos vagas em todas as etapas, pra todas as idades, então pode vir que a gente tem aí pra atender todo mundo. Então pode chegar aqui a qualquer momento, a gente sabe que as férias de julho aí já estão chegando, mês que vem, a gente já tem férias de julho, mas se os pais quiserem matricular as crianças, e precisam, né, obrigatório, precisam matricular as crianças, pode chegar a qualquer momento? Sim, a partir de 4 anos é a idade obrigatória, então aí não tem desculpa nem pra rede, nem pra família, é preciso que as crianças a partir de 4 anos de idade estejam na escola. Então se a criança fez aniversário agora, você não sabia dessa informação, pode procurar qualquer unidade de ensino, e lá eles vão te dizer onde tem vaga, próximo do seu endereço, mostrar direitinho, né, porque aí vai de acordo com a idade. E se for bebê, a partir de 6 meses a gente atende também, então esses 6 meses você pode chegar a qualquer época do ano. E também tem educação de jovens e adultos, então é sempre tempo de aprender, não tem corte etário, qualquer idade a gente tá aí pra atender, aí já tem uma jantinha gostosa, os estudantes trabalhadores chegam, jantam, vêm pra aula, aprendem, fazem, né, amigos dentro da escola, então é um momento muito importante. De fato. E o que precisa fazer? Você falou que é só chegar, né, procurar a unidade, uma escola aí mais próxima da sua residência, conversar, precisa levar alguma documentação? O primeiro movimento é o cadastro, é identificar essa vaga. E é importante que ele leve o comprovante de endereço, preferencialmente a Excel, preferencialmente a conta de luz, e aí por conta da localização, então a gente tem esse endereço, os documentos da criança, então o comprovante, né, a certidão de nascimento, esse comprovante de residência, os documentos do pai pra fazer isso e chegar em qualquer unidade de ensino nossa. Secretária, a gente sabe aí que é obrigação dos pais, né, a partir de 4 anos os pais precisam matricular as crianças nas escolas, tem também as creches, né, que a partir de 6 meses também os pais podem levar seus filhos. Tem alguma forma, a prefeitura faz, tem alguma forma aí de fazer uma busca ativa, de ver se tem alguma criança fora da escola? Hoje, quem faz todo o controle, né, de quantas crianças nasceram, dessas crianças que estão fora da escola é o IBGE. O que a gente faz é a partir do nosso cadastro, porque muitas vezes a família, ela coloca no cadastro esperando uma determinada unidade, então, às vezes a família quer aquela creche que é perto da casa da avó, perto da casa da tia, de alguém que vai poder dar um suporte. Então, essa lista a gente faz busca ativa, diariamente as unidades de ensino ligam pra essas pessoas que estão na lista, olha, já foi matriculado, qual escola você tá? Então, a gente tem todo esse trabalho. E hoje, um trabalho que Vitória se orgulha de intensificar é na busca ativa pela frequência. Não basta estar matriculada, a criança tem que vir pra escola todos os dias. E aí eu aproveito a oportunidade pra fazer um apelo, que todo mundo se comprometa com isso. Viu uma criança em idade obrigatória que tá fora da escola, pergunta, por que faltou hoje? Nós não podemos naturalizar a falta. E às vezes a família deixa a criança faltar pra ver um desenho, pra ficar com a avó, porque tá chovendo. E quando a criança não vai, o prejuízo pedagógico é muito grande. Fato, perde muito. Pra finalizar, vamos reforçar aqui. Vitória é o município da Grande Vitória, onde tem mais vagas aí pros alunos, vagas remanescentes, né? Então vamos reforçar aí esse apelo, esse pedido pros pais, das crianças que estão fora da escola, que matriculem essas crianças, são de todos os níveis, né? Isso, a partir de seis meses, sem corte etário, jovens, adultos, idosos, esperamos vocês aqui nas nossas escolas. Temos vagas pra todas as idades, inclusive no tempo integral. Ainda temos vagas pra SEMEI em tempo integral. Ótimo, então, secretária, muito obrigada. Dudu, olha só, tem vagas também, a gente falou toda a Grande Vitória, tem vagas pros outros municípios. Serra tem cerca de quatro mil vagas. Vitória, como a secretária disse aqui, cinco mil duzentas e oitenta e cinco vagas, são muitas vagas. Carecica não nos deu retorno. E Vila Velha, são quatro mil quinhentas e três vagas. Então, assim, são muitas crianças, a gente sabe que tem muitas crianças por aí, que a gente sabe que fica na calçada brincando com os coleguinhas, então fica de olho, porque se você tá vendo uma criança ali que tá em idade escolar, já procura o pai, já conversa com essa criança. E se você tem um filho aí que tá na idade escolar, matricula, porque tem vaga. Dudu, esse alerta aí, uma prestação de serviço aí pros pais, pros avós, pra todo mundo ficar de olho. A gente tá aqui numa escola bem bonita de Vitória, a gente tava conversando aqui com a secretária, toda hora passa um pai aqui com o filho, toda hora um pai com o filho aqui segurando na mãozinha. E aí a secretária falou com a gente que hoje é dia de reunião de pais, gente. Aquele momento que a professora faz a reunião, entrega o boletim escolar, tudo direitinho, eu morria de medo desse dia, viu?